A gente fala muito do nosso despertar por conta da transição planetária, da mudança frequencial do planeta. Mas existem coisas no nosso dia a dia que podem causar esse despertar. Então, às vezes, uma doença que você passe, uma doença séria, uma doença forte, que altere o seu padrão vibracional, que altere a tua frequência, a tua sintonia com as coisas também, pode causar o seu despertar. Nós que somos mulheres, às vezes, o parto provoca o despertar. Porque a gente tem mudança de frequência cardíaca, mudança de ritmo de respiração. A própria alteração toda naquele momento do parto acaba provocando um despertar. A gente despertar as nossas percepções extrasensoriais. Então, muitas mulheres com parto acabam despertando também. Outra coisa, acidentes. Às vezes, a pessoa sofre por um acidente muito sério. E aí, ela vai despertar por conta da energia da gratidão. Porque, geralmente, quem passa um acidente muito sério e sobrevive, fica muito grato por ter sobrevivido. E aí, a energia da gratidão faz com que você desperte. Olha só. São coisas interessantes que acabam causando o nosso despertar e que a gente nem se toca. Morar sozinho também. A experiência do autoconhecimento. De você poder ficar sozinho com você mesmo. Muitas pessoas despertam depois que passam a morar sozinhas. Então, fica aí para que vocês possam entender que não é...